Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Clube do Design. E nós vamos continuando com a nossa série Aprenda a Usar o novo Windows 8. Hoje é a nossa terceira aula e eu vou mostrar para vocês algumas opções do painel de configurações. O novo Windows 8, como todos já conhecem e quem já viu as nossas vídeo-aulas aqui do canal, foi completamente reformulado. E a maioria das opções da nova área da tela inicial, na verdade, são contextuais, principalmente no que diz respeito ao que você tem acesso a Charmbar. Por exemplo, ao abrir qualquer aplicativo, o aplicativo Mensagens, por exemplo, quando você acessa a Charmbar, o item de pesquisa e também o item de configurações, assumem características relacionadas ao aplicativo aberto. Por exemplo, ao acessar aqui a Charmbar, o aplicativo Mensagens, como você pode ver, não permite pesquisa, mas eu posso acessar a área de configurações, onde nós vamos ter opções relacionadas, justamente, ao aplicativo Mensagens, onde você pode acessar as opções de contas, opções gerais, comentários, permissões, etc. Então, a Charmbar é contextual e hoje, nós vamos falar um pouco sobre as configurações gerais do seu computador. Como você pode configurá-lo, para que você possa deixá-lo o mais pessoal possível, o mais personalizado possível. Então, a gente vai mostrar aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui a Charmbar, e você encontra aqui embaixo, está na tela inicial, sem nenhum aplicativo aberto, você encontra aqui a opção Configurações. Quando você acessa essa opção, você vai encontrar algumas opções que a gente já viu, nas aulas anteriores, dessa série de vídeos, e a gente vai dar uma maior atenção hoje, justamente para essa última opção, Mudar Configurações do Computador. Quando você abre essa opção, você tem acesso a uma série de configurações, relacionadas à personalização do seu sistema operacional. Nós vamos estudar na aula de hoje, os três primeiros itens, que é justamente o item Personalizar, Usuários e Notificações. Nas demais aulas, nós vamos falar sobre os demais itens, que acompanham a tela de configurações. Eu recebi bastantes comentários no canal, nas vídeo-aulas anteriores, com dúvidas dos usuários, querendo saber como fazer a alteração da imagem da tela inicial, da imagem da tela de bloqueio, até mesmo da fotinha lá, do contato, da sua imagem de contato. Tudo isso, a gente consegue fazer justamente através do painel de configurações, acessando a Charm Bar. Então, o primeiro item, você observa, que é justamente o item Personalizar. A gente observa que ele divide a tela em duas partes, e do lado direito, você consegue acessar essas configurações. E aqui, na parte superior, nós temos três pequenas guias, ou abas. Então, essas guias nos levam a opções diferentes, relacionadas justamente à personalização do nosso sistema. Aqui na parte de baixo, na primeira guia, nós temos aqui a tela de bloqueio, você tem justamente a possibilidade de selecionar a imagem que vai aparecer na tela de bloqueio inicial. Pode ser a tela de bloqueio, a tela de login, que a gente chama para fazer o login no seu computador, quando você o liga. Ou, pode ser a tela de bloqueio, quando o seu computador fica muito tempo ansioso, ele acaba bloqueando. Ou, você pode fazer isso, pressionando a bandeirinha do Windows e a letra L. Eu não vou pressionar aqui, porque o meu programa de gravação, não permite mostrar a tela de bloqueio. Mas, isso aqui é bem básico, não tem dificuldade nenhuma. Então, você pode mudar justamente, essa imagem da tela de bloqueio, utilizando algumas imagens padrão, ou você pode clicar em procurar, para identificar a sua própria imagem. Então, você pode selecionar a imagem que você quiser, para a tela de bloqueio, e ela automaticamente, aqui, está configurada. Uma coisa legal, que aconteceu no Windows 8, é justamente, que não existem mais aqueles botões de aplicar, de OK e tudo mais. Quando você seleciona um item, ele já é automaticamente aplicado, você não precisa mais fazer nada. Então, eu vou alterar aqui, eu gosto aqui do índio de ferro. E, você pode fazer essa alteração, quantas vezes quiser. Quando quiser, você vê que é bem facinho chegar nessa área aqui. Um pouquinho mais abaixo, nós temos os aplicativos, que aparecem na tela de bloqueio. Então, a tela de bloqueio, ela mostra algumas informações, referentes aos aplicativos, que você pode configurar. Além do relógio, ele também pode mostrar algumas notificações, como por exemplo, se você tem mensagens pendentes no aplicativo do chat, mensagens do Windows. Se você tem e-mails não lidos, algum evento no calendário, alguma mensagem no Skype, e você pode adicionar aqui, quatro, cinco, até sete aplicativos, que mostram pequenas notificações, na tela de bloqueio. Aqui embaixo, você tem um aplicativo, que mostra o status detalhado. No caso, o único aplicativo, por enquanto, que pode mostrar o status detalhado, que é justamente, o calendário, ele mostra na sua tela, informações mais detalhadas de eventos, ou de compromisso, que você tenha colocado na sua agenda, utilizando a sua conta da Microsoft. Basicamente, é isso gente. Isso aqui é muito fácil de usar, bem intuitivo também. Vamos aqui para o segundo item, tela inicial. Na tela inicial, você tem algumas opções relacionadas ao plano de fundo, que você pode utilizar na tela inicial. São apenas os planos de fundo padrão. Eu não sei se mais na frente, a Microsoft vai disponibilizar a possibilidade de alterar o plano de fundo, para uma outra imagem, que não seja essa padrão aqui. Mas, por enquanto, a limitação, você só pode configurar com essas imagens que aparecem aqui embaixo. E aqui, você pode selecionar o esquema de cores do seu sistema operacional. Então, tem diversas cores. Uma outra coisa também, que eu acharia que seria bem interessante, bem legal, se a Microsoft disponibilizasse a opção para você criar o seu próprio conjunto de cores, mas ainda não é possível. Então, você tem aqui que escolher entre as opções padrão. A última opção aqui em cima, a imagem da conta, é bem intuitiva, também é auto-explicativo. É justamente a fotinha que aparece, quando você faz o login, e que aparece também na sua tela inicial. Deixa eu finalizar aqui, para mostrar para vocês, que é essa que aparece aqui no cantinho, junto com o seu nome. Então, quando você clica aqui também, no seu nome, quando você já está logado, você pode mudar essa imagem diretamente, clicando aqui. Então, você pode procurar nas suas imagens no seu computador. É bem fácil. Quem já está acostumado a utilizar o Windows Media Center, ficou um pouquinho parecido, a utilização dos recursos, para localizar as imagens, quando você faz esse tipo de alteração. Você pode ir para cima, até você chegar nas pastas locais. E você pode também, procurar aqui em cima, por aplicativo, ir diretamente para o SkyDrive, etc. E localizar ali, a imagem que você quiser. Tá certo gente? Então, deixa eu voltar aqui, para imagens, tá? Deixa eu cancelar, que eu não vou alterar. Ou, você pode também, utilizar a sua webcam, ou uma câmera, que você tenha aí, acoplada ao seu equipamento. Tá certo? Então, essa é a primeira etapa de personalização. São opções muito simples, qualquer pessoa pode usar facilmente, não há segredo nenhum, você faz a alteração automaticamente, o Windows já incorpora. A nossa segunda opção aqui, do painel de configurações, é justamente a opção de usuários. Aqui, na verdade, você tem uma opção simplificada, de como adicionar, remover usuários, de como também configurar o acesso ao computador, utilizando as senhas, ou o PIN. Uma grande novidade que a gente vai mostrar já é justamente, a possibilidade de criar uma senha, utilizando uma imagem. Então, ao selecionar aqui a opção usuários, você tem aqui, acesso à telinha, que é bem simplificada. Você pode fazer essa adição de usuários, utilizando o painel de controle, normalmente. Deixa eu mostrar aqui, para vocês, para não deixar nenhuma dúvida. Então, deixa eu procurar aqui, painel de controle. Clicar aqui, aplicativos. Pronto. Então, você pode fazer essas alterações, utilizando o painel de controle, aqui em contas de usuário, é a mesma coisa do Windows 7, Windows Vista. Mas, como a gente está trabalhando ali, com a tela de configurações, vamos trabalhar lá com ela. Então, aqui você pode, alternar a sua conta da Microsoft, para uma conta local. Dessa maneira, não vai haver a necessidade de fazer o sincronismo das senhas. Você observa que ele coloca aqui, até mesmo um exemplo, você pode alternar para uma conta local. Mas, as configurações não serão sincronizadas, entre os computadores que você usa. Então, na verdade, foi um grande debate, gira em torno dessa questão, várias dúvidas dos nossos usuários, em relação a conta da Microsoft, a conta local. Eu expliquei para vocês, que quando você vai fazer o primeiro login, com a sua conta da Microsoft, é obrigatório que você tenha conexão com a internet, para que ele possa fazer a autenticação da senha. Então, ele não vai ter como saber se a sua senha está correta. Mas, é apenas nesse primeiro acesso. E aí, ele faz o sincronismo, puxa as suas imagens do SkyDrive, os seus contatos do MSN, do Facebook, se estiver vinculado e tudo mais. Então, nesse primeiro acesso, ele faz esse sincronismo. Depois, você não precisa estar conectado à internet, para fazer esse login. Claro, se você não estiver conectado com a internet, você não vai receber e-mails, mensagens, todas aquelas vantagens que você tem, quando está conectado com a conta da Microsoft, e tem uma conexão com a internet. Então, não faz diferença uma conta local, para uma conta da Microsoft. Você não precisa, obrigatoriamente, ter a internet, depois que faz o login com a conta da Microsoft. Ah, mas eu não tenho internet e tudo mais. Se você não tiver acesso constante à internet, você pode criar uma conta local, sem problema nenhum. Na conta local, você pode depois, atribuir os seus perfis sociais, fazer o login no aplicativo Mensagens, e atribuir os seus contatos do MSN, do Facebook, do Skype, etc. Depois, a gente vai ver como é que faz isso, justamente nas próximas aulas. Então, aqui embaixo, nós temos as opções de entrada, onde você pode adicionar ou alterar uma senha. Isso aqui é bem padrão, todo mundo já conhece. Você pode criar uma senha com a imagem, ou criar um PIN. Um PIN, na verdade, seria uma segunda senha, tá certo gente? Que até serve para proteger o seu computador, caso você esqueça a sua primeira senha. Agora, a grande novidade aqui, é justamente, criar uma senha com a imagem. Deixa eu acessar aqui, para vocês verem como é que funciona esse recurso, que eu achei também muito legal. Então, você pode, por exemplo, escolher uma imagem, tá certo? Primeiro, claro, deixa eu escolher aqui, uma legal. Deixa eu ver, vou escolher essa aqui do Photoshop. Pronto. Abrir, tá certo? Você escolhe a imagem, e depois você clica aqui em usar esta imagem. desenhe três gestos em sua imagem, você pode usar qualquer combinação de círculos, linha retos, estoques, etc. Então, você vai desenhar aqui na sua imagem agora, três gestos, tá certo? Eu vou fazer assim, eu vou desenhar um nariz, depois um olho, e depois o outro olho. Pronto. Então, essa vai ser a minha senha da imagem, tá certo? Novamente, ele pede para repetir, uma reta, um olho, outro olho. Pronto. Então, você criou com êxito a senha. Então, essa senha de imagem, também pode ser utilizada, quando você fizer o login, tá certo? Eu vou clicar aqui em concluir. Então, você pode usar, tanto a senha normal, pode usar o PIN, ou pode usar a senha de imagem. Os três, as três opções ficam habilitadas, quando você faz o login no computador, tá certo gente? Esqueceu a senha, não tem problema, entra com o PIN. Esqueceu o PIN, entra com a senha de imagem. Então, a segurança é redobrada, inclusive essa questão da senha com a imagem, é muito legal, dá para você brincar bacana aí, e proteger o seu computador, deixando ele, claro, sempre mais seguro, tá certo? Eu vou remover aqui essa senha, pronto. E aqui embaixo, olha, você tem a opção de definir que todos os usuários, claro, tenham uma senha. Isso é importante, é bom não alterar. No finalzinho, você tem a opção para adicionar usuários, tá legal? Se você precisar remover usuários, quando você clica, na verdade, aqui em adicionar, ele pede que você coloque o endereço de e-mail, ou você pode criar, olha, sem uma conta da Microsoft, ou seja, criar um usuário local, tá certo? Claro, você pode fazer tudo isso, acessando ali, o painel de controle. Gente, isso aqui, é completamente intuitivo, tá? Clicou em adicionar o novo usuário, clicou aqui em entrar sem uma conta da Microsoft, o próximo passo, você escolheu o nome e uma senha, tá legal? Então, não há segredo nenhum, ok? E a última opção que a gente vai ver na aula de hoje, é justamente a parte de notificações, que nada mais é, né, do que o que vai aparecer na sua tela, enquanto você estiver usando um computador. Por exemplo, aqui, você tem as notificações padrão, que são as notificações de aplicativos, na tela de bloqueio, e também os sons. Aqueles sons que ficam aparecendo quando aparece alguma notificação na sua tela, que ficam tocando, aliás, né? E aqui embaixo, você tem uma configuração que eu acho bem legal, que justamente, permite que você altere quais aplicativos vão mostrar essas notificações na tela. Por exemplo, o aplicativo Mensagens, ele é meio chatinho. Você pode estar fazendo qualquer coisa, trabalhando, gravando uma vídeo-aula, por exemplo, como eu estou fazendo agora, se eu tivesse online, vocês iam ver, aqui no cantinho, várias notificações aparecendo, tá certo? Mas, eu configurei um aplicativo para ficar offline. Então, o aplicativo Mensagens, ele é muito chato. Toda vez que alguém te manda uma mensagem, ele coloca um quadradinho aqui na tela, com o que a pessoa enviou para você. Imagina se você estiver no trabalho, né? Estiver usando o computador no trabalho, e estiver com o chat aberto, o chat online, todas as vezes que alguém manda uma mensagem para você, ele mostra uma notificação na tela. Então, você pode desativar essas notificações simplesmente marcando aqui, esse interruptorzinho, tá certo? Então, agora, o aplicativo Mensagens não vai mais mostrar notificações na tela. Você, além de não mostrar o que você está conversando, não vai ter sua privacidade invadida, também não vai ter a janelinha chata ali. Mesma coisa, a música escape, enfim, todos eles funcionam do mesmo jeito, habilitando ou desabilitando as notificações na tela, tá certo gente? Então, essa foi mais uma vídeo-aula da nossa série de vídeos Aprenda a Usar o Novo Windows 8. Lembrando gente, deixem as suas dúvidas nos comentários, eu estou respondendo, eu estou de vez em quando fazendo um vídeo só respondendo as dúvidas dos usuários, tá legal? A gente já teve a nossa segunda aula, justamente com base nesse trabalho, né? Respondendo as dúvidas dos nossos espectadores, tá legal? Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo, nos comentários do vídeo, ou então, acessar o link que fica aqui embaixo na descrição, que você vai ser direcionado lá para o meu site, tá? O clubedodesign.com, e deixar lá nos comentários a sua dúvida, que eu posso responder tanto por mensagem, responder através dos comentários aqui do Facebook, do Facebook já, do YouTube, né? Então, se você comentar aqui embaixo pelo vídeo, fique ligado que eu vou responder aqui por baixo, tá? Se você mandar lá pelo site, eu vou responder pelo site, enfim, eu vou sempre utilizar o mesmo meio que você usou para entrar em contato comigo. Não se esqueça de ajudar o nosso projeto clicando aqui embaixo em gostei. Se você ainda não faz parte do clube do design, clica aqui em cima em inscrever-se, para você participar do nosso canal e receber todas as atualizações, todos os nossos vídeos semanalmente, tá? Tanto do novo Windows 8, quanto dos aplicativos do design, Photoshop, design, Illustrator, CorelDRAW, tá certo? E, não se esqueça de visitar o clubedodesign.com, que é o meu site. Lá você encontra todas essas vídeo-aulas, e também encontra muitos tutoriais muito legais, sobre os principais programas, né? De edição gráfica, e também, sobre as novidades do novo Windows 8. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês! A gente se vê na próxima vídeo-aula. Tchau, tchau! Um abraço! Se você curtiu essas dicas, clique em gostei no canto inferior do vídeo. Depois, assine meu canal, clicando em inscrever-se na parte superior. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login, onde deverá fornecer os seus dados de acesso à sua conta do Google, que são os mesmos dados usados para acessar o Orkut ou o Gmail. Em seguida, será necessário confirmar o seu voto, clicando novamente em gostei. Aponte para o botão de inscrição, e marque a caixinha ao lado, para receber um e-mail a cada nova vídeo-aula do canal. Pronto! Agora, você pode acessar todos os vídeos do canal, de maneira exclusiva. Basta clicar no botão vídeos, que está localizado ao lado do botão de inscrição. Além disso, você tem acesso exclusivo ao perfil do meu canal. Não se esqueça de visitar o nosso site, www.clubedodesign.com Aqui você encontra muitos artigos relacionados ao design, acessa tutoriais dos principais programas, e tem acesso arquivos exclusivos para download.